TEM! TEM! Ei tipo meus, eu no outro dia vi o filme do Harry Potter, estão a ver? Epá, epá, estava excelente, estava excelente, era do melhor, era do melhor. O gajo que fazia de Voldemort, está a ver? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa E agora, no nosso Rap! Agora para a party! E agora, no nosso Rap! No nosso Rap! Que torna aệ! Maravilhoso! Rascor! Que estava fazendo agora, Miguel? Miguel! O que vai fazer? Oh 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 gosh Thank you Mighty o o Foi numa noite de verão Que ela descobriu que era cabrão Foi numa noite de trovoada Que ela lhe fez uma grande amada Lá estava ela com o gajo do Zimbábue Estava de joelhos a fazer este esmesei Abra a boca, dá-lhe uma gritada E ele grita Agora chupa, chupa, chupa com o postoço Que o gajo tem que é doce Acha-me os calçores E agora Acha-me Epa! Miguel! E? Miguel! E eu quero dizer o que eu ia fazer, vá? Epa, não sei Só o mesmo ter estado a tomar cavalo Não sabes que a coca é muito melhor Epa, não sabia Concordo Epa, agora dá-me para sair, meu Epa Tomar barra de coca, meu Senifa, senifa, meu Senifa, te pás bem Senifa Agora dá-me para sair, meu Não sei Temos de dar por tios, né? Temos de por ser tios Temos de por ser tios Vem 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 Miguel! Miguel! Eu acho que tu tens de roubar aquele grão Eu acho que nós conseguimos matá-lo E depois dá uma boa da guita Eu acho que nós conseguimos matá-lo Vá, vá acabar Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Epa Gaita, porquê é que me roubaram o dragão dos punhos? Se eles caíram os punhos, levavam a minha pessoa Vá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. La calificación, de calidad y barato La calificación, basta de prohibición Arriba! La calificación, de calidad y barato La calificación, basta de prohibición La calificación, de calidad y barato La calificación, basta de prohibición Aprender y ya no La calificación, de calidad y barato La calificación, de calidad y barato La calificación, basta de prohibición La calificación, de calidad y barato La calificación, basta de prohibición Cannabis, cannabis, cannabis La calificación, de calidad y barato Cannabis, cannabis, cannabis La calificación, de calidad y barato Cannabis, cannabis, cannabis La calificación, de calidad y barato Cannabis, cannabis, cannabis La calificación, de calidad y barato A SUCAR! A SUCAR! Que a NADIE PALE! Que siga na fiesta! A MEICAN PULLE CON TAR RICOS PARA A ESTADO! LEGALITAD! 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 LEGALITAD!